Decreto do Mestre Elmoria Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de bênçãos, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho. Sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado, definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de bênçãos, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de bênçãos, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho. Sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de bênçãos, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de bênçãos, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é uma casa de poder, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de luz, esta casa é uma casa de amor, esta casa é a abertura do caminho, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Esta casa é uma casa de luz, esta casa é a abertura do caminho, esta casa é a abertura do caminho, sigamos avante, sigamos com o coração, sigamos com força e o poder deste novo caminho que será trilhado definitivamente na energia de Real e Sananda. Bênçãos de luz, bênçãos de luz, bênçãos de luz, bênçãos de luz, vitória da luz, gratidão por existirem.